Pacientes renais crônicos de São Raimundo Nonato pedem a implantação de um centro de hemodiálise ali na região. Há uma demanda grande e os pacientes sofrem com deslocamento para Floriano. Eu peço, pelo amor de Deus, que faz a hemodiálise em São Raimundo Nonato, que estamos precisando. Eu estou há quatro meses que moro em São Raimundo, aqui em Floriano, com minha família, com meu marido, com minha mãe. Estou sofrendo demais. Eu queria sair de São Raimundo para ficar perto da família. O apelo é de uma paciente renal da cidade de São Raimundo Nonato, no sul do Piauí. Em dias alternados, ela percorre 277 quilômetros até a cidade de Floriano, o local mais próximo com clínica que realiza hemodiálise. Uma rotina desgastante para esses pacientes. Dona Ivonete, presidente da Associação dos Pacientes Renais Crônicos de São Raimundo Nonato, conhece bem essa realidade. Eu faço hemodiálise em Floriano, do Piauí, três vezes na semana e viajo 380 quilômetros. 280 quilômetros. Porque daqui para lá é 280 quilômetros. Então eu passo o dia, vou de manhãzinha e só volto à noite. Isso é desconfortante, meu amor. Porque você sair de manhã e só voltar para a sua casa, de noite, depois de um tratamento, daquele que mexe com todo o seu sangue e seu corpo. E ainda mais que eu tomo muitos remédios. O Piauí tem hoje 2.238 pacientes renais, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. São pessoas que, no mínimo, três vezes por semana têm que se ligar a uma máquina para filtrar o sangue. Um procedimento que leva de três a cinco horas e é fundamental para garantir a qualidade de vida. Só que esse é um tratamento complicado, porque são muitos pacientes para poucas clínicas que fazem esse procedimento. Floriano recebe pessoas de toda a região da Serra da Capivara. Na busca por tratamento, eles enfrentam uma jornada perigosa nas estradas. Uma paciente já se envolveu em dois acidentes de automóvel a caminho de Floriano. É muito desgastante as viagens, muito distante mesmo. E as pessoas sofrem muito. Temos pessoas de idade, de 70, 80 anos de idade. Também temos a Cleomara, que já tem problemas, que já quebrou os ossos duas vezes, o fêmur. E ela agora está ficando na cidade de Floriano, devido à distância, porque ela não pode ficar junto com os familiares dela. Nós estamos aqui em Picos, só é possível a gente ir para a nossa cidade só uma vez por semana, porque ele não aguenta viajar, porque ele tem lutos, tem a insuficiência renal e tem escoliose na coluna. Ele não aguenta viajar só uma vez por semana. Nós estamos obrigados a ficar aqui, pagando aluguel, luz e água, para viajar só no final de semana, viajar só dia de sábado. O apelo pela construção de uma clínica nefrológica em São Raimundo Nonato já chegou a um parlamentar da bancada federal do Piauí. O deputado Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, aliado do governador, considera a situação grave e afirma que está acompanhando a implantação de uma clínica na cidade pela Secretaria de Saúde do Estado. Merlong defende a descentralização dos atendimentos de saúde. Lá atrás, quase tudo só podia ser feito em Teresina. Hoje já há uma maior resolutividade nos hospitais regionais. E a Hemodialis é um dos serviços que está sendo interiorizado. Já tem Picos, já tem Floriano, já tem Bom Jesus. Agora vamos trabalhar para que chegue também esse serviço em São Raimundo Nonato, para atender toda a população da Serra da Capivara.